Música Questões sobre alterações no Código de Trânsito Brasileiro Questão de número 1 Sobre a lei 14.071 de 2020, que é a nova lei, no artigo 10, no parágrafo 5º Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União Atuar como Letra A, secretário executivo do DETRAN Letra B, secretário executivo do CONTRAN Letra C, secretário executivo do DETRAN Letra D, secretário normativo do CONTRAN Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B, marque a letra B Secretário executivo do CONTRAN Essa é a alternativa correta Esse é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito Veja aqui, a palavra já está falando aqui, executivo Questão 2 O novo Código de Trânsito separa a pontuação da carteira de habilitação de acordo com a gravidade de cada infração que o motorista cometer no período de 12 meses Letra A Limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima Letra B Limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima Letra C Limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas E letra D Todas acima estão corretas Vejam a questão Veja as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra D Todas acima estão corretas Significa que todas as alternativas acima estão corretas Então, a alternativa A Limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima Limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima E a letra C Limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas Vamos à próxima questão Questão 3 Para motoristas profissionais, o limite será de Letra A 40 pontos, independente do tipo de infração que venha a cometer Letra B No entanto, sempre que atingir 30 pontos Terão a liberação para fazer o custo de reciclagem no período de 12 meses Letra C As alternativas A e B estão corretas Letra D As alternativas A e B estão incorretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Marque a letra C As alternativas A e B estão corretas Então, está correto Para motoristas profissionais, o limite será de 40 pontos, independente do tipo de infrações que venha a cometer No entanto, sempre que atingir 30 pontos Terão a liberação para fazer o custo de reciclagem no período de 12 meses Então, essas duas aqui estão corretas Então, marca a letra C Vamos à próxima questão Questão 4 Letra D Letra D Apenas A e B estão corretas E a alternativa correta é a letra A alternativa A e B estão corretas Cuidado aqui na palavra apenas Aqui é uma pegadinha Mas, está correta A letra A Infrações leves e médias serão sujeitas a advertência Ao invés de multa Já com a nova lei E a letra B apenas para motoristas sem residências semelhantes Significa que é infrações semelhantes Nos últimos 12 meses Vamos à próxima questão Questão 5 O novo Código de Trânsito Brasileiro Aumentou de 5 para 10 anos O tempo de validade da CNH para condutores com até Letra A 50 anos de idade Letra B Mantendo a renovação a cada 5 anos para motorista entre 50 e 70 anos Letra C E a cada 3 anos para os que estiveres acima dos 70 anos Letra D As alternativas acima estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D As alternativas acima estão corretas Vamos à próxima questão Vamos à próxima questão Questão 6 A nova lei também cria o registro nacional positivo de condutores Com o objetivo de Letra A Cadastrar os motoristas que não cometeram Que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 12 meses Letra B A Letra B Cadastrar os motoristas que cometeram infrações de trânsito Letra C Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 6 meses E a letra D E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a letra correta, a alternativa correta é a letra A Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 12 meses Essa letra A aqui está errada Aqui é a alternativa B Então a alternativa correta é a letra A Esse é o objetivo da lei, dessa nova lei É criar um registro nacional positivo de condutores Vamos à próxima questão Questão 7 Uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar Letra A O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles Letra B O registro negativo para não dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles Letra C O novo código Para beneficiar os infratores Poderão usar o novo código para beneficiar os infratores E letra D E letra D E letra D nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles Então, é uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles Vamos à próxima questão Questão 8 O exame toxicológico fica como obrigatório para Letra A Motoristas profissionais das categorias C, D e E Que transportam passageiros e que dirigem caminhões Letra B Motoristas profissionais das categorias D e E Que transportam passageiros e que dirigem caminhões Letra C Motoristas profissionais das categorias C, D e E E os que transportam cargas perigosas Letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Motoristas profissionais das categorias C, D, E e E Também está contendo aqui na questão Que transportam passageiros e que dirigem caminhões Essa é a alternativa correta Leiam bem essa questão Para gravar, para memorizar Vamos à próxima questão Questão 9 Pelo novo código de trânsito, que é o CTB Os faróis Letra A Precisarão estar acesos durante o dia Letra B Apenas em rodovias de pistas simples Letra C Precisarão estar acesos durante o dia Apenas em rodovias de pistas simples Letra D E todas estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Precisarão estar acesos durante o dia Apenas em rodovias de pistas simples Cuidado aqui A palavra apenas Mas é a resposta correta Ele vai Os faróis Sendo em pistas Simples Vai ser preciso usar o farol durante o dia Pelo novo código de trânsito Essa é uma alteração Que está prevista Vamos à próxima questão Questão 10 A idade mínima para andar nas garupas das motos Passará de Letra A 7 para 10 anos Letra B 5 para 10 anos Letra C 5 para 12 anos Letra D 10 para 12 anos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A 7 para 12 anos Antes era 7 anos Agora com a nova Nova lei A idade mínima vai ser de 10 anos Isso para andar nas garupas das motos Veja que está falando sobre motos Então a alternativa correta é a letra A Questão 11 Uso de cadeirinhas continua obrigatório para Letra A Crianças com até 10 anos Letra B Que tem ao menos de 1 metro e 45 centímetros Que é 1 metro e 45 metros 1,45 metros de altura Letra C Alternando apenas entre os tamanhos ideais Para cada fase de sua infância Letra D Todas as alternativas acima estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Todas as alternativas acima estão corretas Então a questão Sobre as cadeirinhas Continua obrigatório para crianças com até de 10 anos Que tem ao menos de 1,45 metros de altura Que é 1 metro e 45 centímetro E a letra C também está correta Perdão, está correta Agora é alternando apenas Entre os tamanhos ideais Para cada fase da sua infância Então todas as alternativas acima estão corretas Vamos para a próxima questão Questão 12 Comprovação de recal para licenciamento Será obrigatório Letra A Será a partir de abril de 2021 Letra B Somente os veículos que comprovarem A participação das campanhas de recal Dos fabricantes Conseguirão o seu licenciamento Letra C As alternativas A e B estão corretas E letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C As alternativas A e B estão corretas Então A letra A será a partir de abril de 2021 Isso para o mês já está valendo E será obrigatório E também somente Os veículos que comprovarem A participação das campanhas de recal Dos fabricantes Conseguirão o seu licenciamento Vamos à próxima questão Questão 13 O novo Código de Trânsito Brasileiro 2020 Autorizará que Esse novo Código de 2020 É as alterações É porque vai valer agora em 2021 Em abril Letra A Orgos municipais de trânsito Com CET CET Em São Paulo Letra B Estaduais e federais Como a Polícia Rodoviária Federal Também poderão autuar E suspender o direito de dirigir De alguns condutores Letra C As alternativas A e B estão corretas E a letra D Nenhuma das respostas Vejam A questão E a alternativa correta É a letra Letra C As alternativas A e B Estão corretas Então A alternativa A Está correta E A alternativa B Também está correta Vamos à próxima questão Questão 14 Os veículos novos Terão que sair de fábrica Com Letra A A luz de rodagem diurna Farol especial Para uso durante o dia Letra B A luz de farol alto Mudado Letra C O farol de luz baixa Modificado Letra D O espisca-pisca Modificado Vejam a questão E a alternativa correta E a alternativa correta É a letra Letra A A luz de rodagem diurna Farol especial Para uso durante o dia Isso aí terão que sair De fábrica Os veículos novos Já com Essa mudança Vamos à próxima questão Questão 15 A nova lei de trânsito Também inclui como Letra A Infração grave O ato De estacionar Sobre ciclovias Ou ciclofaixas Letra B Infração gravíssima A ação de não reduzir A velocidade Na hora De ultrapassar ciclistas Letra C As alternativas A e B Estão erradas Letra D As alternativas A e B Estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra D As alternativas A e B Estão corretas Então a letra A Infração grave O ato de estacionar Sobre ciclovias Ou ciclofaixas É a infração grave Está correta E a letra B Infração gravíssima A ação de não reduzir A velocidade Na hora De ultrapassar ciclista Vamos à próxima questão Questão 16 Assinale a alternativa errada Os motoristas Escolherão Receber multas Por um Letra A Sistema eletrônico Letra B Se ele reconhecer a culpa Pela infração Letra C Não apresentando defesa prévia E sem recorrer Poderá ter 40% Do desconto E desconto No valor da multa Letra D Não apresentando defesa prévia E sem recorrer Poderão ter 50% De desconto No valor da multa Vejam a questão Vejam as alternativas E a alternativa Incorreta Que está pedindo A alternativa errada É a letra D Não apresentando defesa prévia E sem recorrer Poderá Ter 50% De desconto No valor Da multa Aqui está errada O correto É essa alternativa Aqui Da letra C Aqui está errado E também A letra B Está correta Se ele reconhecer A culpa Pela infração E a alternativa A Sistema Eletrônico Também Está Correto Eles vão receber Multas Por um Sistema Eletrônico Essas três aqui Estão corretas A alternativa Incorreta É a letra D Vamos à próxima Questão Questão 17 Artigo Esse artigo aqui É do CTB Artigo 10A Poderá ser convidados A participar De reuniões Do CONTRAN Sem direito A voto Letra A Representantes De órgãos E entidades Sitoriais Responsáveis Ou impactados Pelas propostas Ou matérias Em exame Letra B Somente representantes Do CONTRAN Letra D Representantes Do CONTRAN E do CENTRAN E a letra D Nenhuma Dessa Respostas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Representantes De órgãos Entidades Entidades Setoriais Responsáveis Impactados Ou impactados Pelas propostas Ou matérias Em exame Vamos a próxima Questão Questão Desútil O CONTRAN Poderá dispor Sobre o uso De Letra A Sinalização Horizontal Ou vertical Letra B Que utilize Técnicas De estímulos Comportamentais Para a redução De acidentes De trânsito A letra C As alternativas A e B Se completam E a letra D Nenhuma Das respostas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C As alternativas A e B Se completam Significa Que a alternativa A Está correta Sinalização Horizontal Ou vertical E Se completa Com a B Que utilize Técnicas De estímulos Comportamentais Para redução De acidentes De trânsito Vamos à próxima Questão Questão 19 A coordenação Das câmaras Temáticas Será exercida Por Letra A Representantes Do órgão máximo Executivo De trânsito Da União Letra B Ou dos ministérios Representados No CONTRAN Conforme definido No ato De criação De cada Câmara Temática Letra C As alternativas A e B Estão erradas Letra D As alternativas A e B Se completam Aqui é uma letra S As alternativas A e B Se completam Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D As alternativas A e B Se completam Então A alternativa A Está correta E se completa Com a alternativa B Vamos para a próxima Questão Questão 20 Quando os dispositivos Regulamentares De alarme Sonoro E iluminação Intermitente Estiverem Acionados Indicando a proximidade Dos veículos Letra A Todos os condutores Deverão deixar livre A passagem Pela faixa Da esquerda Letra B Indo para a direita Da via E parando Se necessário Letra C As alternativas A e B Se completam E a letra D As alternativas A e B Estão erradas Vejam a questão E A alternativa Correta É a letra C As alternativas A e B Se completam Quando Veja a pergunta Quando os dispositivos Regulamentares De alarme Sonoro E iluminação Intermitente Estiverem Acionados Indicando A proximidade Dos veículos Neste caso Todos os condutores Deverão deixar livre A passagem Pela faixa Da esquerda Indo para a direita Da via E parando Se necessário Então Estas duas aqui Se completam Questões Sobre direção Defensiva Questão 21 Na possibilidade De um choque Do veículo Que você está dirigindo Com o veículo Que vai à frente Qual atitude A seguir Letra A Mudar E direção Sem sinalizar Letra B Pisar no freio Aos poucos Reduzindo A velocidade Do veículo Letra C Deixar acontecer Letra D Acionar o freio De mão De mão Vejam A questão A alternativa Correta É a letra Letra B Na possibilidade De um choque Do veículo Que você está dirigindo Com o veículo Que vai à frente A atitude Correta É pisar No freio Aos poucos Reduzindo a velocidade Do veículo Vamos à próxima questão Questão 22 Diante das condições Adversas de tempo O que o condutor Do veículo Não deve fazer Letra A Procurar um local Adequado Sem riscos Como um recanto Posto rodoviário Ou posto de gasolina Letra B Se o tempo Estiver ruim Saia da via E esperar Que as condições Melhorem Letra C Procurar aumentar A velocidade Para se livrar Rapidamente da via E a letra D Reduzir a marcha E acender as luzes Do seu veículo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Diante das condições Adversas de tempo O condutor Do veículo Não deve Procurar Aumentar a velocidade Para se livrar Rapidamente Da via Já ele pode Procurar um local Adequado Sem riscos Como um recanto Posto rodoviário Ou posto de gasolina Também pode Se o tempo Estiver ruim Sair da via E esperar Que as condições Melhorem E também Reduzir A marcha E acender As luzes Do seu veículo No caso A letra A A letra B E a letra C E a letra D É que o condutor Deve fazer Agora Não deve É A letra C Procurar aumentar A velocidade Para se livrar Rapidamente É o que está pedindo A questão Veja que Fala O condutor Do veículo Não Não deve fazer Tenha cuidado Na palavra Não Nessa negação Vamos A próxima Questão 23 Usar farol alto Ou farol baixo Desregulado Ao cruzar Com outro veículo Vindo em sentido Oposto Poderá Letra A Evitar Ofuscamento De outros Condutores Letra B Desviar Faixo de luz Que permite A visualização Da sinalização Letra C Provocar penumbra Letra D Ofuscar a visão Dos outros Condutores Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Usar farol alto Ou farol baixo Desregulado Ao cruzar Com outro veículo Vindo em sentido Oposto Poderá Ofuscar a visão Dos outros Condutores Vamos A próxima Questão Questão 24 A distância De seguimento É definida Como Letra A Soma da distância De frenagem Com a distância De parada Letra B Soma da distância De reação Com a distância De frenagem Letra C Aquela que permite Ao condutor Uma manobra Segura E a letra D Soma da distância De reação Com a distância De parada Alternativa Correta A letra C A distância De seguimento É definida Como Aquela Que permite Ao condutor Uma manobra Segura Vamos A próxima Questão Questão 25 Um condutor Trafegando Com seu veículo A 90 km por hora Numa rodovia Pavimentada Em trecho reto Fica de repente Sem freios Atitude correta Neste caso Isso é Letra A Acionar as luzes De emergência Pisca alerta Buzinar E puxar com força O freio de mão Letra B Reduzir as marchas Suavemente Até chegar A primeira E puxar o freio De mão Suavemente Letra C Reduzir Para a segunda Marcha Deixar os pés Nos pedais De embreagem Da embreagem E freio Ao mesmo tempo E Puxar com força O freio de mão A letra D Colocar o câmbio Em ponto morto E puxar com força O freio de mão Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Um condutor Trafegando Com um veículo A 90 km Numa rodovia Pavimentada Em trecho reto Fica de repente Sem freios A atitude Correta Neste caso É reduzir As marchas Suavemente Até chegar A primeira E puxar o freio De mão Suavemente Alternativa correta Letra B Vamos a próxima questão Questão 26 Durante o percurso De descida Em serra Em serra O condutor Deve Letra A Deixar o veículo Engatado E utilizar o freio Vejam a questão Alternativa correta É a letra Letra C Durante o percurso De descida Em serra O condutor Deve deixar O veículo Em marcha Reduzida Vamos a próxima Questão Questão 27 O condutor Deve manter Constitivamente Sua atenção Na direção Do veículo Alguns fatores Diminui a concentração E retardo Os reflexos Na condução Do veículo A ação Que deve ser Evitada Pois pode afetar A concentração Do condutor É Letra A Ouvir música Suave Em volume Moderado Letra B Conversar Ao celular No modo Viva voz Letra C Fazer uma Refeição leve Antes de dirigir E a letra D Trafegar Por lugares Desconhecidos Não Habituais Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B É a alternativa Correta Alguns fatores Diminuem a concentração E retardo E reflexo Na condução Do veículo A ação Que deve ser Evitada Pois pode afetar A concentração Do condutor É Conversar Ao celular No modo Viva voz Vamos à próxima Questão Questão 28 Das alternativas Abaixo Quais estão Relacionadas A condição Adversa De vias Letra A Chuva E neblina Letra B Desvio E buracos Letra C Granizo E pista Escorregadia Letra D Morro E granizo Vejam a questão Vejam as alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra B Chuva Neblina Granizo E pista Escorregadia São condições Adversas De tempo Agora Desvio E buracos São condições Adversas De vias Essa é a alternativa Da letra B Vamos à próxima Questão Questão 29 A manutenção Preventiva Faz parte Da direção Segura O condutor Deve saber Que é um sinal De problema No sistema De freios Letra A Baixo nível Do óleo Do sistema De transmissão Letra B Baixo nível De fluido No reservatório Letra C Indicação No painel De falhas No sistema De arrefecimento E a letra De falta De estabilidade Em curvas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Alternativa Correta É a letra B O condutor Deve saber Que é um sinal De problema No sistema De freios O baixo nível De fluido No reservatório Isso é No reservatório Do fluido De freio Se ele estiver Baixo Pode causar Um problema No freio Então Alternativa Correta Letra B Vamos à próxima Questão Questão 30 Os riscos E os perigos A questão Sujeito Os usuários No trânsito Estão relacionados Com Os veículos Os condutores As vias O ambiente E Letra A As ações Governamentais Letra B A fiscalização Dos agentes De trânsito Letra C O comportamento Das pessoas Letra D Ao sistema De iluminação Vejam a questão E aperfeiçoamento Nos veículos Modernos A direção Que ajuda A diminuir O esforço Físico É Letra A Dinâmica Letra B Normal Letra C Elétrica Letra D Mecânica Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A É a dinâmica É que vai ajudar A diminuir O esforço Físico Questão 32 Um dos principais Problemas urbanos É o excesso De emissão De ruídos Poluição sonora Os proprietários De veículos Podem ajudar Na redução Deste problema Quando Desde que Letra A Regule Periodicamente O motor Letra B Mantenha O silenciador Em bom estado Letra C Não utilize Livremente Os dispositivos Sonoros Dos veículos Letra D Todas as respostas Acima Estão Corretas Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra D Todas as respostas Acima Estão Corretas Então Regulagem Regulagem Periódica Do motor Está correto Mantenha o silenciador Em bom estado Também Vai ajudar A redução Do problema Da poluição sonora E não utilizar Livremente Dispositivo Sonoro Dos veículos Vamos A próxima Questão 33 Alguns dispositivos Existentes Em seu veículo Têm a finalidade De diminuir A poluição Lançada Ao ambiente Isso é feito Através Da redução Do consumo De combustível E melhor Controle Na emissão De gases Poluentes Qual Desses dispositivos Não agrega As funções Acima Mencionadas Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra D O carburador O carburador Não vai Diminuir A poluição Sonora Já a injeção Eletrônica Ajuda A sonda Lambada Também Ajuda Sonda Lambada Também Ajuda O catalisador Também Ajuda Menos O carburador Isso aí Não agrega Veja aqui A palavra Não agrega Vamos à próxima Questão Questão 34 O condutor De veículos Que se Preocupa Em avisar O outro Que está rodando Com o pneu Murcho Ou com a porta Semifichada Está Letra A Cumprindo A legislação De trânsito Letra B Cometendo Uma infração Letra C Perdendo Tempo E perturbando O trânsito Letra D Agindo com Sentimento De solidariedade Cortesia E respeito Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Agindo com Sentimento De solidariedade Cortesia E respeito Vamos à próxima Questão Questão 35 Os veículos Que apresentam Maior potencial De poluição No ar Do ar São aqueles Letra A Que utiliza Como combustível Dísio Ou a gasolina Letra B Que utiliza O sistema elétrico Letra C Movidos A propulsão Humana Letra D Movidos A tração Animal Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Que utilizam Como combustível Dísio Ou a gasolina Esse tem maior Potencial De poluição Do ar Questão 36 O comportamento Inadequado Do condutor De veículo No trânsito Letra A Preservar O meio ambiente Letra B Manter regulados O motor E o escapamento Letra C Jogar ponta De cigarro Nas estradas Letra D Evitar Jogar lixo Nas vias públicas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Se jogar Jogar ponta De cigarro Nas estradas É um comportamento Inadequado Veja aqui Inadequado Do condutor De veículo No trânsito Já Preservar O meio ambiente É um comportamento Adequado Manter regulados O motor E o escapamento Também E evitar Jogar lixo Nas vias públicas Também É um comportamento Adequado O único Inadequado É jogar ponta De cigarro Nas estradas Vamos à próxima Questão Questão 37 Instrumento Do painel Que indica A temperatura Do motor Letra A Amperímetro Letra B Termômetro Letra C Odômetro Letra C Manômetro Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Termômetro Veja que está falando Sobre Temperatura E quem mede Temperatura A temperatura Do motor É o termômetro Termo Já está falando Temperatura Vamos à próxima Questão Questão 38 O sistema Que mantém A temperatura Do motor Sempre em condições De funcionamento Chama-se Letra A Alimentação Letra B Elétrico Letra C Arrefecimento Letra D Inflamação Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Se Arrefecimento Arrefecimento Significa Resfriamento Então Ele vai manter A temperatura Do motor Sempre Em refrigeração Sempre Em arrefecimento Vamos à próxima Questão Questão 39 O extinto De incêndio Equipamento Obrigatório Letra A Para todos os veículos Automotores Exceto motocicletas Letra B Somente Por ocasião Do licenciamento Do veículo Letra C Caminhão Caminhão Trator Micro-ônibus Veículos Veículos Destinados A transporte De produtos Inflamáveis E de coletivo De passageiros Letra D Apenas Para veículos Novos Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Caminhão Caminhão Trator Micro-ônibus Veículos Destinados A transporte De produtos Inflamáveis E de coletivo De passageiros Antes Era para todos Os veículos Exceto Para motocicletas Mas com a nova Lei Os veículos Automotores Menores Carro de passeios Não precisam Mais Do extintor De incêndio Não é Equipamento Obrigatório Mas continua Valendo Para caminhão Caminhão Trator Micro-ônibus Os ônibus Também Destinados Veículos Destinados A transporte De produtos Inflamáveis E de coletivos De passageiros Se for coletivo De passageiros Tem que ter O extintor De incêndio Como equipamento Obrigatório Vamos a próxima Questão Questão 40 Fazem parte Da embreagem Letra Platô Disco de fricção E rolamento Da embreagem Letra B Junta Homocinética E pivus Letras Pedal E câmbio Letra De molas De molas E amortecedores Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra A Platô Disco de fricção Enrolamento De embreagem Veja que está falando Sobre a embreagem E estes elementos Aqui Fazem parte Da embreagem Já estas outras Aqui Não fazem parte Da embreagem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Compreens